Não precisa passar de Deus por causa do bem Olha, é o bem Vê surgindo de tanta mulher com a sua velha Olha, é o bem Não precisa passar de Deus por causa do bem Quem vai chorar, quem vai escolher Quem vai vingar, quem vai escolher O bem está cheio de uma dor Vai ser muito mais É o bem, olha que céu que olha É o monte de luz Olha, olha que céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, olha que céu É o céu carregado e rachado se espesuar Vê, é o sinal É o sinal das torpesas dos anjos e dos margemões Oi, não tem Deus Te frisando do céu entre o mar e os pecadores Oi, não tem Deus Te frisando do céu entre o mar e os pecadores Oi, não tem Deus E abraços, ou bem, ou bom, não esqueça Ah, 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 ah Bem Obrigado